Fala amantes da perfumaria, trago hoje pra vocês o perfume nacional barato, contratipo, que mais se parece com o King Aventus, o mais parecido de todos e sim gente, realmente o Real King ficou excepcional e eu vou contar tudo sobre ele, vem comigo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa também o sininho de notificação e me segue no Insta, porque eu posto muito conteúdo com exclusividade lá no meu Insta também. Eu fiz já inclusive um Heels indicando essa fragrância aqui, exatamente como o tema desse vídeo, o melhor contratipo, o mais parecido com o King Aventus e é um vídeo que fez um enorme sucesso, vendeu bastante, muita gente foi atrás e eu tô vendo aí o feedback da galera, muita gente tá realmente apaixonada pelo Real King da Nuancielo. E mesmo ainda tendo um caminhão de contratipos, de perfumes baratos que se inspiram e tentam parecer com essa fragrância aqui. E aí a empresa Nuancielo vem e me lança o Real King. Eu confesso gente que não fiquei tão animado não, tá? Porque quando eu fiquei sabendo desse lançamento e tudo mais, porque cara, eu mesmo tenho aqui na minha coleção, no mínimo, tá? Chutando baixo os 10 perfumes que se parecem com o Creed Aventus, tá? Desde perfumes bem baratinhos, perfumes mais caros, desde perfumes árabes também, né? Que tem um preço um pouco mais elevado, mas trazem uma inspiração bem bacana nesse perfume. E eu achei uma coisa meio redundante, né? Falei, pô, mais um? Mais um perfume que se parece com o Aventus? Só que eu confesso que o trabalho que os caras fizeram aqui ficou realmente diferenciado, viu gente? Eu já tô usando aqui, mas pra pegar essa saída junto, eu vou borrifar de um lado o Real King da Nuancielo, e do outro lado o Creed Aventus. Vai desfocar um pouquinho aí às vezes? Conforme eu me movimento eu saio do foco aqui, tá gente? Gente, é impressionante, assim, o nível de similaridade. Deixa eu desligar a TV aqui, porque minha filha tava assistindo desenho, ela saiu da sala, eu vou desligar. Logo aqui na saída, gente, a diferença que eu sinto, inclusive na saída e na secagem da fragrância, a única diferença, presta atenção, gente, não tem mais. Essa é a única diferença, lógico, tirando a questão da qualidade, gente. Aqui é um perfume de uns 3 mil reais e um perfume de 180. Então, óbvio, é questão que a gente não precisa nem ficar falando, né? Mas só pra não vir aquele tipo de comentário, ah, como que pode se parecer tanto, ah, é 100%, ah, substitui o perfume de nicho, não. Mas quando a gente fala que, cara, é muito parecido, se parece muito, é praticamente um clone, é acima de 90% de similaridade, tá? Aqui, por exemplo, é muito fácil de você, quer dizer, pra mim é fácil, né? Que conheço bastante o Aventus, uso bastante, mas pra você pode não ser tão fácil assim descobrir qual que é o contratipo, qual que é o original. Mas a diferença que eu sinto é que aqui o Huel King, ele é um pouquinho mais adocicado em todo momento, mas principalmente no início, que é quando a notinha de bergamota que aparece mais. Tem o tal do abacaxi, tem a groselha negra, mas essa notinha de bergamota que traz um cítrico meio azedinho, aqui eu não sinto tanto, eu sinto mais esse, não chega a ser nem doce, mas esse toque suculento mais do abacaxi, essa nuance frutada muito presente nesse perfume aqui. Então essa, pra mim, é a única diferença, cara. Assim, pra dizer pra você, nossa, não é idêntico, tem essa leve diferença, que a maioria das pessoas, eu tenho absoluta certeza, que não vai notar essa diferença. E assim, gente, eu sou fã desse perfume, eu tenho tantos, como eu disse aqui, os perfumes árabes, como perfumes mais baratos, até de outras empresas de contratipo, que também tem a sua versão inspirada no Aventus. Eu gosto muito, por exemplo, do La Venture de Aura Mai. Eu estou no terceiro frasco desse perfume, agora eu dei uma parada de usar, tô usando mais o original de vez em quando. E, inclusive, antes de conhecer o Aventus, eu conheci primeiro o La Venture, me apaixonei pelo perfume, usei um frasco, depois eu acabei comprando outro. Depois eu conheci o Club Denui Intense, que também é um perfume muito conhecido, tenho aqui na coleção também. Também acho que traz uma similaridade bem bacana com esse perfume, mas ainda assim, distante do La Venture, na minha opinião. Aquela vibe mais esfumaçada, né? Lá no Club Denui Intense é um pouco mais presente, esse cítrico azedinho, né? Ele não é tão frutado quanto o La Venture, e quanto as versões mais atuais do Creed Aventus, tá bom? Então, o Real King, gente, ficou realmente impressionante. Assim, você borrifa na pele, você vê que se trata de um perfume que traz uma grande qualidade, e ainda assim te entregando um desempenho muito bom na pele, uma fixação de 9 horas. Inclusive, eu diria pra você que a fixação foi próxima à do perfume de nicho, mas aqui a projeção dele é mais controlada, enquanto aqui ele aparece mais, ele projeta mais. Então, de fato, é uma fragrância que tem mais presença ainda do que o perfume importado. A diferença aqui, que justifica o preço, vamos colocar assim, é a relação da qualidade que eu citei pra vocês no início. E digo mais também, tá? Esse perfume aqui da No Ancielo não perde nada pra La Venture de Aura Mai, Club Denui Intense e Men de Armaf, esses perfumes árabes. Eu tenho até aqui também, ó, o Chá em Silver. Eu vou até pegar aqui, gente, porque tá aqui do lado, ó. Esse aqui também traz uma ótima semelhança com o Aventus. Só que aqui, gente, é perfume árabe de 300 reais, acho que 200 e pouco, 300. O La Venture de Aura Mai é 300 conto. O Club Denui Intense e Men também nessa faixa. E é aqui que o Real King acaba ganhando, né, porque, pô, ele entrega uma qualidade desses perfumes árabes, só que num preço de 170, 180 reais, metade do preço, praticamente, desses perfumes importados árabes, que são bem mais caros. Então, vale muito a pena. Na faixa de preço desse perfume, até 200, até 300, 300, 350 reais, não tem perfume que se pareça mais com o Aventus do que essa fragrância aqui, tá bom? Vocês estão ouvindo isso de alguém que tem o perfume, que usa, que conhece, tá? Pode dar uma olhada aqui, ó. Eu peguei o meu Aventus novinho, tá? E não tem muito tempo. E olha o tanto que eu já usei. Eu sou fã de Creed, gente. Eu tenho uns 12 perfumes da Creed. Eu sou fã mesmo de carteirinha. E é com muita tranquilidade que eu afirmo isso pra vocês. O Real King da Nuance Elo é hoje o melhor perfume, o mais parecido com o Rei Aventus. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição. Tem cupom de desconto. E me segue aí pra você continuar recebendo as novidades da Perfumaria, tá bom? Me segue não, se inscreva. Às vezes eu acho que eu tô no Instagram, né? Mas me segue aqui. Quer dizer, se inscreva aqui e me segue lá no Instagram também. E eu te espero no próximo vídeo. Beijo no coração, valeu e fui. E aí E aí E aí E aí